Nintendo Ban, e no vídeo de hoje vamos conferir alguns lançamentos da semana. Já saíram faz alguns dias, mas como eu tinha vídeos mais importantes para lançar, acabei deixando para gravar somente hoje. Então nós estamos usando aqui um SXOS na versão 900 da Nintendo, que é a mesma da 901, e um SXOS na versão 2.9.1, numa emunante, né? Para quem está usando o Atmoser, também na versão 8.1.0, testei, da Nintendo, né? E testei e funcionaram todos esses jogos. Antes da gente começar, deixa eu repetir dois recados dados ontem. Primeiro é que o mod Stealth, ele aparentemente não está funcionando muito bem na versão 2.9.1, então quem usa ele, dá um tempinho e espera que saia uma correção, provavelmente uma nova versão do SXOS. Segundo a própria Team Executor, ao você conectar na internet e com o mod Stealth, tentar conectar aqui no Nintendo eShop, você pode enviar informações para a Nintendo que pode te levar ao banimento. E o segundo recado é que, olha, eu estou jogando alguns dias aqui com o SXOS, lógico, que está na 8.10, não precisa atualizar, mas quem está na 900, 901, o SXOS está legal, sabe? Não está 100%, mas está legal. O XCI, só um que não funcionou, o álbum, entrando em Homebrew, vocês viram que está dando efeito, tem uma forma de entrar que é igual quem usa o Atmosphere, né? Que é usando direto o HBMNU. Você vai selecionar o R do seu direcional direito, vai entrar no álbum apertando o A, e você está no que chama de Aplet Mode. Clicando aqui na pasta NX Shell, você já entra aqui, ó, direto no programa, sem ter problema de travamentos, tá? Eu não uso muito na DOC, mas testando aí um pouquinho, uns dois dias, para mim não travou nenhuma vez. Vamos começar aqui com o Yooka-Laylee, tá? Esse jogo aqui já tem uma versão antiga, muito legal para o Nintendo Switch, que é um 3D, eu gosto demais, minha filha adora. E agora eles fizeram uma versão 2D, parecendo aqui um... Está bem estilo, sabe, do Donkey Kong Tropical Freeze, também do Switch. Deixa eu pegar aqui e vamos começar o jogo. Então, já deixei aqui o jogo praticamente para começar, para dar uma agilizada. O joguinho ficou muito bonito, muito bonito, muito divertido. Já dá para ver que ele tem um visual bem colorido, assim, eu achei um jogo bem dinâmico, e olha que eu joguei só um pouquinho de nada, imagino mais para frente que a dificuldade vai aumentando. Já deu para ver que não vai ser um jogo muito fácil, tá? Então, o jogo começa, né, aparecendo aqui o vilão, né? Então, pelo visto, a gente vai correndo e as coisas vão despencando, vão caindo. Você tem que ser naquela adrenalina, sem muita frescura, sem parar demais. Então, aqui no começo é mais para a gente descobrir o que tem que fazer. Então, você tem como pular. Ele vai ter aqui um... Ah, por enquanto não liberou ainda, acho que só depois que me ensinarem, né? Então, deixa eu ver se eu acerto aqui. Legal que eu pulei na corda aqui e já soltei, né? Cara, é muito bonitinho, né? Esse jogo aqui é muito 10, sugiro que vocês joguem, tá? Então, aqui ele diz que eu tenho um ataque apertando o Y, e ele também se abaixa, tá? Fazendo esse enrolamento. Então, tem partes que você não se baixar, você não vai conseguir passar. Então, já matei aqui o inimigo. Se eu não me abaixasse, eu já ia levar uma cacetada. Aqui, além de rolar, eu tenho que rolar e pular. Então, rolo e pulo. Então, rolo e pulo. Cara, é um jogo muito divertido, tá? Muito divertido mesmo. O gráfico tá maravilhoso, bem colorido. Eu tô gostando, imagina nossos filhos, né? Eles com certeza vão adorar. Então, eu ganho aqui um escudo. Cara, o escudo foi bem-vindo, hein? Cara, é a primeira fase, já tá essa adrenalina. Imagina o que vai vir depois. É o escudo dela, daqui a pouco vai ser pouco aqui. Tô levando muita bordada. É que ele não tem pulo duplo, né? Ele tem o rolar e o pulo. E eu fico tentando dar dois pulos. Acho que deu pra ter uma ideia do jogo, tá? Bem divertido mesmo. E vamos olhar agora o Sniper Elite 3. Esse jogo, ele já tem o 2, né? Pro Switch. E o 3 ficou muito top. Vamos dar uma conferida aqui nele. Deixa eu começar o jogo, né? E dar um corte aqui pra não ficar muito longo. Então, vamos lá. Vou pegar o modo campanha. Vou pegar aqui um jogo novo. Vou pegar aqui, acredito que seja o normal. Deixa eu passar todas essas partes aqui. Acho que vai ser mais interessante. O bom que toda hora, né? Que carrega alguma coisa, ele me dá um tutorialzinho. Me dando dicas de como fazer. O jogo já começa na adrenalina aqui, né? Cara, o Sniper é os top do top, né? E vamos lá. Deixa eu passar aqui e vamos começar de uma vez. Bom, então ele me diz aonde que eu tenho que ir. E eu vou ter que atirar aí em alguém, né? Provavelmente outro Sniper, antes que ele mate mais gente aqui da minha equipe. Então, se eu apertar aqui o B. Deu uma travada aqui, né? Então, vai lá. Quando eu tento fazer mira, o meu batimento cardíaco, ele influencia na minha mira. Deixa eu ver se eu consigo mirar na cabeça aqui da pessoa. Não, legal que ele deve... Vamos ver se eu acertei. Porque se eu mirar no Thor, é que se eu mato. Só que o tesão, quando você mira na cabeça aqui dele, dá um zoom aqui melhor. Top demais, né? Se eu mirasse muito no peito, ia aparecer só batendo nele e atravessando. Não ia aparecer essa imagem interna. Por isso que eu demorei um pouquinho mais. Agora, o que eu tenho que fazer? Se eu apertar o B aqui, o gatinho. E se eu segurar o B, daí eu começo... Acho que aqui não deixou por causa do chão. E se eu segurar o B, daí eu consigo rastejar. Acho que tem que estar dependendo da posição ali, né? Depende do terreno. Então, eu tenho que descobrir aonde que eu vou, tá? Eu tenho que ir aonde está aquele xizinho. Eu não consegui achar aonde... Deixa eu apertar aqui o menos. Eu não consegui achar aonde que ele pula, tá? Dei a impressão que ele não pula. Que você tem que simplesmente ir achando os caminhos e percorrendo. O jogo está muito bom. Essa parte de câmera lenta, na hora que atira, eu achei que ficou top demais. Beleza, ó. Mais um jogo aqui. Vamos aproveitar que saiu hoje o Ghostbuster. Um remasterização do Nintendo DS. Esse jogo eu nunca joguei, mas o filme, né? Tinha o desenho, daí tinha o filme. Me traz boas recordações, né? Minha época aí de infância, adolescência. Então, vamos pegar, selecionar aqui o meu usuário. E vamos dar uma conferida como é que está esse jogo. O filme é que está se preocupado com os sonhos estranhos no night? Você percebe sentimentos de medo em seu basement ou attic. Você ou sua família realmente viu um espucado, espectro ou um gosso? Se a resposta é sim, não espere mais um minuto. Só pegar o telefone e chamar os profissionais. Chamar os... Ghostbusters! Nós estamos prontos para acreditar você. Franchiseis, disponível em breve. Call for DC. No! Russell! Ei, cara! Você está perto do East Wing? Sim. Mas no novo gosso exibido? Sim, por que? Tem algo que está indo para o caminho. Espera. Eu ouço algo. Eu vou olhar. Quer ouvir algo realmente estranho? Eu estava lendo sobre o Shandhor, você sabe, o cara que donou a maioria das coisas do gosso. Ele estava a importância do oculto. Você sabe, o super natural. O estranho. Você sabe, o que não faz? Eu estou mal falando de novo. Alguma vez mais. Alguma vez mais. A CIDADE NO BRASIL 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 OUW, Temos perdido o Slimmer OUW, Temos perdido o Slimmer Deixa eu ver se é isso aqui... Tá. Ah, plantou aqui um. Agora é um gordão, mas agora é maior pra acertar. Pô, o cara punitou muito, caramba. Que sacana, cara. Tá. Tá, tá. Tá bom e vindo. Neste fase, capa. Você pode projetar a caixa ou a wrangler manualmente, usando este controle. Na outra parte, o pack detecta quando um Ghost é suficientemente weakened, e autosolete a caixa de caixa de caixa de caixa. Vai lá e coloque um caixa de caixa de caixa de caixa de caixa de caixa. Fantástico, você tem! As soon as o Ghost está no caixa de caixa de caixa, o Slam Meter começa a se apoiar. Se você quiser acelerar o Slam Meter, você pode wrangler ou counter-wrangler o Ghost no final da linha. E aqui é como você faz isso. Veja o Ghost. Quando ele faz um descanso em uma direção, você põe a caixa de caixa de caixa de caixa de caixa de caixa. Dê-la um abraço! Aí você vai! Perfeito! Eu tenho você assim. Se o Ghost ainda tem alguma luta séria com ele, é quase impossível de levar ele na caixa de caixa. Se você puder ele na caixa de caixa de caixa. Não estou entendendo onde tem que levar ele. Deve ser na armadilha, mas... ... ... ... ... ... o que é? o que é isso? Ah, agora sim. Esse aqui é um tutorial, né? Tá, então pelo que eu vi é isso. Você tem que ir fazendo as coisas e ele só deixa você fazer na hora que libera, pelo menos nesse tutorial. Por isso que eu fiquei só atirando, mexendo pelo lado e pro outro. Eu tava tentando procurar a armadilha, mas na verdade eu não tinha nem lançado a armadilha ainda. Então o esquema é atirar, mexer dele pelo lado e pro outro, pra ele ir dizendo como é que é. Mas já deu pra ver que vai ser assim, né? Você pega a arma, atira a armadilha, atira no bicho, faz ele mexer pelo lado e pro outro e põe ele dentro da armadilha. Beleza, já deu pra ver como que é o jogo. E agora vamos mostrar esse Reaper. Sabe que esse jogo eu não dei muita bola, mas eu achei ele bem gostosinho. Não sei se é um jogo que com o tempo você vai enjoar rápido, mas pelo menos o comecinho, que é o que eu tenho tempo pra jogar, eu achei bem interessante. Então deixa eu pegar esse jogo aqui e vamos mostrar um pouquinho do gameplay dele, né? Então deixa eu pegar meu usuário aqui e vamos voltar quando ele estiver começando. Deixa eu só pegar e vou pôr pra reiniciar, pra mostrar o tutorial pra vocês, porque eu já tinha jogado um pouco. Então cada vez que eu passo ele me fala o que fazer. Então o ar ele salta, tá? Quando eu aperto o R ele dá um dash ou eu posso pular e apertar o dash no ar. Eu tenho ataque automático, eu não to apertando nada, tá? Só chegando perto dos asinhos ele já começa automaticamente a dar bordoada aqui. Estão vendo que ali em cima estão enchendo umas caveirinhas? Essas caveirinhas são a fúria. Quando eu aperto o B, ele dá uma porrada e ele come uma caveirinha, dando um ataque mais forte. Então o jogo se baseia no seguinte, você vem e dá uma bordada forte no bicho e vai perdendo ali as suas caveirinhas. Agora você pega e dá um ataque automático, sem apertar nada e vai enchendo a caveirinha de novo. Então você vai ter que revezar, tá? Isso aí eu achei interessante, pode ser que com o tempo se torne uma coisa meio chata. Vou dar um B aqui, tá vendo? Ele come uma caveirinha e dá um ataque muito mais forte. Existe um outro ataque também que você pula e aperta o B no ar e você dá um ataque bem mais poderoso, né? Então o esquema tudo no jogo é o que? É você ficar dando ataques automáticos para você carregar. Aqui eu não apertei nada, só pulei perto os bichos e já consegui sair. Deixa eu só ir para a região selvagem agora, eu vou achar aqui um inimigo para mostrar para vocês aqui o primeiro, digamos aqui, subchefe, né? Então vou dar alguns ataques automáticos. Então, por enquanto eu só estou batendo nele, né? Só o automático para ir carregando o meu... Ó, tá vendo que esse aqui dá um ataque bem forte, né? Ó, beleza. Então foi o primeiro chefão, tem que usar essa alternância entre as coisas. Acho que é o B aqui, né? Ah, tá. Tem que esperar. Beleza, então. Então achei um joguinho interessante, tá? Quem quiser dar uma jogada, não sei se vai enjoar rápido, mas eu gostei. Agora Sniper Elite 3, para quem gosta de gênero, ficou muito bom. E o Yoka Lady, nossa, esse está muito top mesmo, tá? É isso aí. Até o próximo vídeo. Um abração a todos.